Atos insanos, sem lógica, assassinos, traficantes, corruptos são soltos para voltarem às ruas e ao poder. Deputado que combate a corrupção é caçado. Ministro da Justiça ameaça e enquadra a liberdade das redes sociais. STF permite que loucos, homicidas e maníacos saiam dos hospícios para a sociedade. A elite política brasileira enlouqueceu. O poder lhe subiu a cabeça e nós, brasileiros, estamos presos nesse hospício. A megalomania da junta ditatorial do país chegou a níveis nunca antes imaginados. A semana começou com um vídeo inacreditável do Flávio Dino ameaçando de maneira direta e truculenta os representantes das redes sociais, caso não se adaptem às normas ditatoriais de remoção e censura prévia sonhadas pelo governo, que não existem em nenhum país democrático do mundo. O ministro diz, cruamente, que tomará as devidas medidas coercitivas. Vejam a cena inacreditável. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, há que com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são. Não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Surreal, loucura, tirana e ensanguecida. O ministro diz aos CEOs das redes que liberdade no Brasil não é valor absoluto. Ameaça fazer o que fizeram com perfis apagados, censurados, à época das eleições. O ministro ameaça apagar as redes, Facebook, Instagram, Twitter, o Telegram, o próprio Google. É isso mesmo? Capciosamente compara assassinos de crianças a pessoas que, na sua percepção, cometeram crimes de opinião para poder censurar livremente ao bel prazer do governo. Agora, censurar não apenas pessoas, mas a internet inteira. A que nível chegou a megalomania enlouquecida de um governo que berra para se tornar uma ditadura total no Brasil e perante o mundo inteiro. A semana da loucura não parou por aí. O TSE, modelo ditatorial persecutório e censor do ministro Dino, caçou o mandato de Deltan Dallagnol, um dos heróis da Lava Jato que combateram a corrupção no Brasil. Por uma questiúncula jurídica, porque respondia a uma acusação judicial quando acusou Renan Calheiros de ser corrupto. Por questiúnculas jurídicas, caçaram o mandato de Dallagnol, um herói que combateu firmemente a corrupção no país. Por questiúnculas jurídicas, soltaram Lula, ícone do maior escândalo de corrupção do Brasil, para elegê-lo presidente. Pessoas no Brasil são presas por opinião e soltas por corrupção. Insano, leviano, Não há caminho para a democracia em um país que prende um herói da justiça que combate a corrupção e num país que solta corruptos notórios para voltarem ao poder. A corrupção moral tomou conta do poder no Brasil. O povo teve seu mandato caçado na pior ditadura da história brasileira. Com a palavra, o próprio injustiçado pela tirania ensandecida do poder judiciário brasileiro. O que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma ineligibilidade imaginária para me caçar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. É um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para a Lula. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança em todos nós. A esperança de que tudo podia ser diferente. E essa esperança guiou esses parlamentares todos que vocês estão vendo aqui unidos por uma causa. A causa da justiça e a causa da liberdade. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. Se vingando primeiro com a anulação das condenações, com a formação da nova figura dos descondenados como Lula. E, em seguida, nós vimos um sistema retalhando contra quem cumpriu a lei, contra os agentes da lei, contra quem ousou combater a corrupção no Brasil. Insano? Louco? Mas essa loucura tem método. Acusar quem combateu a injustiça e a corrupção é o método de um establishment corrupto que se organizou e voltou ao poder em três tentáculos. Executivo, judiciário e mídia. Sim, a grande mídia, quer seja por ideopatia ou interesse financeiro, também alimenta o discurso da inversão da realidade para poder atacar quem faz justiça do Brasil e louvar quem persegue, censura, prende e massacra a verdadeira democracia do Brasil. Vejam o discurso dessa senhora na CNN e segurem a vontade de vomitar. Essa é a última foto e estes são os que andam com Deltan Dallagnol no seu último dia na política. Por fim, antes de jogar a bola para todo o meu time aqui, o deputado, agora caçado, Deltan Dallagnol, fez uma espécie de convocação para que as pessoas fossem às ruas e voltou a fazer ataques brutais às instituições. Eu sempre cito a entrevista do Fábio Sá e Silva, ele é um estudioso do caso. Ele aponta este homem como a raiz inaugural dos atos que culminam no 8 de janeiro. Vem de um tweet de Deltan, a primeira grande massa de ataques, às instituições e aos tribunais superiores, em especial ao Supremo. Ele volta a ofender ministros, e de novo, isso é ofensa. Ele volta a ofender as pessoas que o julgaram. Ele ataca Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que sempre foi um fiel da balança, muito mais pró do que contra Lava Jato. Diga-se o que é. Fato é isso. Apesar de você ter a sua opinião, o fato é esse. Olhem o absurdo ensandecido. A mulher diz que é um fato, e não uma opinião deformada dela, que Deltan tenha atacado as instituições, porque criticou ministros que comungam com a ditadura. A mulher diz que Deltan seria mentor intelectual das invasões do 8 de janeiro. Por quê? Porque criticou a injustiça persecutória, censora e repressora do Supremo Tribunal Federal. A mulher apoia e endossa a ditadura brasileira travestida de democracia. É a diabólica e enlouquecida trindade do mal, que destrói a República Brasileira. Judiciário, executivo e grande mídia. É a ditadura moderna, que se traveste de democracia, como um estuprador que estupra e diz que ama a sua vítima. Com o endosso do discurso invertido da grande mídia cúmplice. Um epílogo que sintetiza o hospício ditatorial em que vivemos hoje no Brasil. O STF vai acabar de vez com os manicômios do Brasil. Com isso, loucos perigosos, assassinos, maníacos, perversos, voltarão às ruas. A lógica da esquerda é essa. Não existe gente doida. Tudo é fruto da crueldade social que chama de doido tudo aquele que não se adapta às regras sociais. A mesma lógica é invertida com bandido. Criminosos seriam vítimas sociais. Coitadinhos. Uma lógica perversa da justiça brasileira que deixa loucos e criminosos soltos, premia corruptos com poder e caçam, perseguem quem tenta fazer o bem para o Brasil. Loucos são os que hoje ocupam o poder no Brasil, que trancafiam todos nós nesse hospício ditatorial em que transformaram o Brasil. Loucos, sádicos, canalhas. Eles não querem só nos calar. Querem ter o controle da mídia. Querem decidir o que você pode falar nas redes sociais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade. A Vida porków. A Vida poraf Dogs. Obrigado. Obrigado.